Como é que foi, Rafa? Então, você seleciona a arma lá, clica em tintura, não, pô. Você já clicou isso, não foi, não? Então, aqui... Ah, tem tintura ali, velho. Meu Deus, eu sou muito burro, mano. Não, mas é que o tintura não tem atalho. Como é que eu vou chegar nele? Clica no item. Ah, sempre soube, Marão. Caralho, sempre soube, Marão. O agulho mó óbvio, tá ligado? Mara, é muito difícil, né? É muito difícil fazer as pessoas entenderem o que eu faço de propósito, né? Ô, Heitor, tô esperando aqui.